Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h33 da manhã do dia 25 de nove de 2023. O vídeo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem ali o link para o vídeo da organização do canal, bem importante para quem quiser entender como é que o canal funciona melhor, fazer melhor uso. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira negativo para o portfólio, com algumas exceções bem positivas. Está o volume mais baixo, natural numa sexta-feira, mas ainda assim baixo. Acontecimentos, a gente teve aumento de posição em azul e lojas Renner no portfólio, dobrada na primeira, nos 14,40 em azul, e aumento de um terço na segunda, nos 13,90 lojas Renner. A WEG comprando negócio de motor elétrico da Regal Rexnord por 400 milhões de dólares, um investimento relevante para a operação. Eles têm ali um histórico de caixa líquido, então a gente vai ver aqui como é que fica, deve mudar um pouco a estrutura de capital deles. Jales Machado investindo 30 milhões na primeira usina de biogás. Bruna Marquezine, a nova embaixadora do Banco PAN. Falo porque o Banco PAN não é propriamente o relevante, mas o Banco PAN está no portfólio. Ocean Pact foi vitoriosa naquele processo contra a Petrobras, que eles tinham recorrido agora sem mais recurso apto. Então, mais uma questão agora de ver qual vai ser ali a dosimetria da coisa. Não sei se chama de dosimetria quando é multa, não pena. Eita, os passarinhos ficaram loucos. Mas algo positivo do Ocean Pact, nada que não estivesse ali dentro do controle, já tinha sido vendido parte daquele crédito ali justamente para evitar afetar a operação, tudo alinhado. Os Minas com o desembargador suspendendo a decisão que bloqueava 346,7 milhões da empresa por emissão de poluentes. E os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, a Grupo Caso Bahia, Antiga Via, Pets, Azul, Lojas Renner, Guararapes, Alpargatas, Açaí e Nelgrid. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e mais tarde nós temos a live às 8 da noite, às 10 da noite, tirando dúvida de vocês no canal. Ah, vale lembrar, tem também um vídeo inteiro, grande, 28 minutos, quase meia hora, de eu explicando o porquê que eu estou seguro com a tese de investimento no Grupo Caso Bahia, Antiga Via, tá galera? Beijão, valeu! Oba!